Música Ei gente, bom dia, estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Bom dia para você minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs, recebendo o nosso abraço e o desejo de uma quarta-feira cheia de paz e alegria para você e para a sua família. E lembrar que nós estamos vivendo mais um dia chuvoso na região metropolitana de Belo Horizonte, a chuva tão esperada está chegando nesse mês de setembro. Ainda não é, vamos dizer assim, o esperado para o mês de setembro, mas já é alguma coisa. Nós já entramos aí na primavera, já estamos na primavera, essa chuvinha é muito boa. Eu ontem olhava alguns canteiros, aqueles canteiros que ficaram secos, sem nada, de repente com uma chuva, a grama agradeceu tanto que eles estão verdinhos. É tão bom a gente ver isso, mas a meteorologia está anunciando que hoje ainda nós deveremos ter tipo de chuva pesadona na cidade. Inclusive, a Defesa Civil está alertando para algumas regiões da cidade, onde a chuva deve cair incessantemente e mais forte. Então devemos nos preparar para isso. Mas graças a Deus está chovendo. A chuva, essa chuva é abençoada, maravilhosa. É bom para todo mundo. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de lúcia, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de lúcia. Vocês encontram em todas as farmácias e drogarias. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Segundo o estudo realizado pela Unicamp, 17% dos brasileiros, em algum momento, pensaram certamente em dar um fim à própria vida. E desses, 4,8% chegaram a elaborar um plano para isso. A campanha Setembro Amarelo foi criada para ajudar as pessoas a prevenir, se prevenir contra casos de suicídio. O Vinícius Andrade nos fala sobre isso. Vinícius. Mais de 700 mil suicídios são registrados por ano em todo o mundo, sem contar os casos subnotificados. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil por ano. Ou seja, em média, 38 pessoas cometem suicídio por dia. Os dados são da última pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde em 2019. O suicídio é um fenômeno complexo, que não pode se resumir a uma única causa. Vários fatores levam uma pessoa a buscar acabar com a própria vida. Tanto é que a gente trabalha com avaliação de fatores de risco e fatores de proteção. Então, não existe uma causa única ou uma única explicação para esse fenômeno. Mas, segundo a especialista, é possível detectar alguns sinais. Tem frases também que a gente precisa ficar atento, né? Frases que vão fazer alusão à finitude da pessoa. Então, ai, que vontade de sumir, que vontade de desaparecer. O mundo estaria melhor se eu não estivesse aqui, né? Para a minha família vai ser um alívio quando eu não estiver mais aqui. Então, essas frases, né? Que a pessoa não fala diretamente que ela está pensando em se matar, mas que dão para a gente um indício de que a morte está colocada como a solução para os problemas vivenciados naquele momento. Então, é importante a gente saber identificar para que a gente possa intervir e ajudar essas pessoas a buscarem ajuda profissional. A depressão é um problema de saúde pública e não significa afastamento de Deus. Mas a fé pode ser um caminho de refrigério para a alma. A oração tem um papel importante porque ajuda-nos... A oração é conversa com Deus, então ajuda-nos a entender que a gente não está desamparado nem sozinho. Importante trazer nessa reflexão de que a depressão não é porque está afastado de Deus ou porque deixou de rezar, né? São situações clínicas mesmo que as pessoas enfrentam. E a oração vai ser mais um, né? Junto com outros tantos métodos que temos, principalmente da ciência, para poder ajudar as pessoas a reencontrar o sentido da vida. Religião e ciência podem caminhar juntas no processo de tratamento de doenças da alma. Não existe briga entre a fé e a ciência, entre a espiritualidade e o método científico. É uma forma da gente poder entender assim, olha, se amparam a espiritualidade, o aconselhamento pastoral, aí dizendo agora da minha experiência de padre, quando a gente começa a acompanhar as pessoas que estão vivendo a depressão, por exemplo, a gente costuma encaminhar para o atendimento psicológico. Que é importante, né? Dois momentos que a pessoa vai ter junto com outros, claro, para poder buscar aí esse sentido da vida. Pois é, eu... A gente tem experiências na vida, né? Problema de depressão e essas coisas, né? E a depressão é uma doença muito difícil, que as famílias têm que estar preparadas para o problema da depressão. E tem que reconhecer a depressão como uma doença muito grave. Porque é essa depressão que leva, às vezes, até ao suicídio. É verdade? As pessoas acham que eu não sou importante. É verdade? Eu fico me lembrando aqui de uma música do Antônio Maria que dizia Se eu morresse amanhã de manhã, minha falta, ninguém sentiria, eu seria um enterro qualquer. Normalmente, a pessoa que pensa na morte, que pensa em se matar, fica pensando como seria o seu funeral, como é que seria, como é que seria. Olha, isso é muito importante que você que tem uma pessoa que está com problema de depressão dentro de casa, Isso que o padre falou, levar para a fé, sabe? Eu acho que a fé é um momento muito importante. Eu sei que as pessoas que têm depressão, normalmente, elas são as pessoas que não acreditam em Deus, ou pelo menos, dizem que não acreditam em Deus. Então, nós temos várias formas de conversar com o depressivo, né? E a menina falou aí na matéria, né? Uma coisa importante, eu lembro quando a gente era pequeno, né? A gente via aquelas mães que xingavam o dia inteiro os meninos, Menino, eu te mato! Eu vou desaparecer desse mundo, você vai ver e tal, não sei o quê. Essas coisas assim que as pessoas falam, sem perceber que estão fazendo uma coisa ruim, não é verdade? Eu lembro que quando a pessoa falava isso, Menino, eu te mato! Eu pensava que a pessoa ia matar mesmo. Mas a forma da mãe falar, Menino, eu te mato! Você está... Não é não? Então, eu acho que tem certas coisas que nós temos que começar, principalmente você que é pai e mãe, começar a evitar agora, porque às vezes é uma palavrinha. Gente, a palavra é uma coisa muito séria, né? O que sai da boca é um negócio muito sério, né? Então, você tem que ter muito cuidado na hora de criar os filhos e não falar certas coisas, né? Eu te mato, Menino, eu vou acabar com você. E essas coisas todas, né? A gente tem que ter um tipo de carinho e um tipo de saber educar, né? E saber educar é desde o berço, desde o berço. Você começa no berço a educar o seu filho, né? Porque se você deixar, você sabe que o menino, o menino chora, quando quer colo. Ele faz uma série de manhinhas que ele já conhece, não é verdade? Então, se você souber educá-lo, ele vai ser uma pessoa tranquila. E passar essa tranquilidade para o filho, né? É muito importante o pai e a mãe passarem tranquilidade, passarem amor, passarem carinho para os filhos, né? Para que eles não cheguem a uma depressão profunda, como muitos chegam a uma depressão profunda. E é um negócio triste, né? A pessoa, às vezes, estudou, fez universidade, fez um curso superior, né? Tem tudo para ter uma vida fantástica, maravilhosa. E aí vem a depressão. E as coisas acontecem, né? De maneira que não é aquela maneira que o pai e a mãe gostariam. Os irmãos. Então, é muito importante, né? Quantos e quantos irmãos, numa família, tem um que tem depressão e os outros não têm, né? Então, tem que pedir aos outros que não têm depressão para saber tratar aquela que tem depressão, né? Muitos falam, ah, você está fazendo coisa, fazendo pirraça, fazendo isso, fazendo aquilo. Você não tem nada não e tal, não sei o quê. E aí a pessoa piora mais ainda. Então, a gente tem que, dentro de casa, saber tratar essas pessoas que estão passando por esses momentos difíceis, né? E eu imagino que em cada lar brasileiro tem muita gente que tem um filho, que tem um parente, né? Nessa fase depressiva, né? Eu, por exemplo, vejo na escola. Você sabia que a figura do professor contratado não vai acabar nunca, sabe por quê? Porque você imagina, imagina a Secretaria de Estado da Educação. São mais de 400 mil professores. Tem 150 mil professores fora da sala de aula por causa de depressão. Principalmente hoje, que você tem uma professora aí com 40 alunos, né? Dá cabo de 40 alunos, fica com a voz cansada, fica irritada, porque você enfrenta... E hoje enfrenta alunos que enfrentam as professoras, não é verdade? Que desrespeitam as professoras e etc. Então, é muito difícil. Então, aí eu estava conversando com um ex-secretário da Educação, ele dizia para mim assim, Ah, Ciro, então, nós nunca vamos deixar de ter a figura do professor contratado. Porque você tem 150 mil professores fora da sala de aula por causa da depressão. E é sério, muito sério, né? Muito sério. O problema da depressão entre os professores, muito sério mesmo. Hoje, muitas pessoas me perguntaram, você viu o debate na televisão? Sinceramente, que eu não vi. A gente chega tão cansado às vezes, né? E esquece de que havia um debate na televisão entre os candidatos ao governo de Minas. Mas eu acho que eu não perdi muita coisa, não. Com quem eu conversei, parece que eu não perdi muita coisa, não. Porque os candidatos, eles não estão preocupados. E esses debates de televisão, de rádio, esses debates, eles normalmente não conduzem a você saber do candidato o que o candidato pensa das coisas do Estado, né? É só problema de cada um quer agredir o outro, né? Com palavras, com isso, com aquilo e tal. E aí, o debate se perde, né? Porque ficam um encontrando defeito do outro, né? E é um negócio difícil, né? Então, eu gostaria muito que os candidatos... Por isso que eu acredito mais quando uma emissora de televisão, uma emissora de rádio, ouve simplesmente um candidato por dia. E aí, o candidato tem oportunidade de falar dos seus planos de governo, né? Eu sempre lembro aqui as pessoas que me perguntam, eu falo assim, olha, eu conheci na história de Minas Gerais, eu só vi um candidato que teve um plano de governo e colocou esse plano de governo e deu certo. Foi o Juscelino Kubitschek de Oliveira. Quando ele foi candidato, eu não lembro, eu era muito menino, quando ele foi candidato, eu tinha dois anos de idade, quando ele foi candidato a governador de Minas, né? A história diz, ele teve uma campanha, eu falava, que era o binômio transporte e energia. Energia e transporte. E ele dizia o seguinte, Minas Gerais é um Estado letárgico. Um Estado que não tem indústria, não tem desenvolvimento, porque não tem energia elétrica. O que o Juscelino fez quando chegou ao Palácio da Liberdade? Primeira coisa que ele fez foi constituir uma empresa que cuidasse do problema da energia elétrica em Minas Gerais, que foi a CEMIG. Ele fez a CEMIG e fez uma campanha de todo mundo para subscrever ações da CEMIG. Ele, inclusive, ficou com raiva do cônsul, chamou o cônsul da Inglaterra aqui em Minas Gerais, porque o pessoal da mina de Morro Velho, que tinha lá uma energia em Nova Lima própria, falaram que não ia assinar nada para subscrever ações da CEMIG. Ele foi, chamou o cônsul de Londres aqui, o cônsul da Inglaterra aqui em Belo Horizonte, para conversar e falou assim, olha, eu estou admirando que uma empresa como a Minas de Morro Velho não quer subscrever ações da CEMIG. O cônsul chamou o cara, o cara veio cá e subscreveu quantas ações ele quis da CEMIG para a empresa ser constituída. E aí hoje nós temos a CEMIG. Infelizmente, outro dia, a Dilma Rousseff, que era mineira, que é mineira nascida em Belo Horizonte, fez uma... eu chamo isso de sacanagem. Nós perdemos duas ou três, feita com o esforço dos mineiros, nós perdemos duas ou três hidrelétricas porque a Dilma forçou baixar a luz por decreto e a CEMIG não concordou. Então ela disse que a CEMIG ia perder tantas usinas hidrelétricas e assim perdeu. Mas ainda nós somos uma grande empresa de energia elétrica, construída pelo Juscelino. E naquela época, a estrada, energia e transporte. Então foi um presidente que teve um norte na sua campanha, o que ele prometeu e cumpriu. Eu não estou vendo os candidatos de hoje com uma plataforma eleitoral, o que vão fazer. Nós temos muita coisa para fazer na região metropolitana, no estado de Minas Gerais. Minas não é só nós que estamos aqui na região metropolitana, na capital. Minas não é só isso aqui, não. Minas é o estado inteiro. Eu estava vendo hoje que até a Arábia Saudita quer investir no Brasil, na agricultura, no plantio de trigo. Presta bem atenção que nós estamos plantando trigo aqui e está dando certo. Então Minas é esse estado do tamanho de uma França. Então a gente tinha que estar ouvindo durante os debates ideias para o estado. O que você vai fazer? Por enquanto ninguém tem ideia nenhuma. Eles vão lá debater, é um xingando o outro. Aí não é difícil, né? Se a criança acordou, dorme, dorme menina. Tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricidina. Auricidina é uma analgésica anticepto de uso local para adultos e crianças. Você sabe, né? Dor de ouvido tem nome, auricidina. Se persistiram sintomas, o médico deverá ser consultado. Teve início nesta terça-feira, com a escolha do júri, o julgamento de cinco membros do grupo de extrema-direita que participou do ataque ao Capitólio nos Estados Unidos, em janeiro de 2021. Entre os céus está o ex-militar e fundador do grupo Stuart Hood, indiciado por sedição. O Marcelo Silveira fala sobre isso. Mais de 20 meses depois do ataque ao Capitólio dos Estados Unidos, começou nesta terça-feira o esperado julgamento em Washington do grupo de extrema-direita Oath Keepers, ou guardiões do juramento, em português, indiciados por sedição. O ex-militar e fundador do grupo, Stuart Hood, está no banco dos réus, ao lado de outros quatro colegas, no julgamento de cinco semanas em um tribunal federal, a poucos quilômetros da sede do Congresso. Os advogados tentaram transferir o julgamento para outro local, mas os recursos apresentados foram rejeitados e a escolha do júri, que deve durar pelo menos dois dias, já começou. Em 6 de janeiro de 2021, os cinco invadiram o Capitólio americano junto com outros mil apoiadores de Donald Trump, em um momento em que os congressistas certificavam a vitória do democrata Joe Biden na eleição presidencial. Desde o incidente, mais de 870 pessoas foram presas e 100 já receberam sentenças de prisão, especialmente aquelas que agrediram violentamente policiais. Até agora, ninguém havia enfrentado a acusação de sedição, tipificação que implica o planejamento do uso da força para derrubar o governo ou se opor a alguma de suas leis, com a pena de 20 anos de prisão em caso de condenação. Pois é, a coisa interessante, a democracia americana é uma das democracias mais fortes do mundo. E ela foi abalada com essa invasão do Capitólio pelos partidários do Donald Trump, que ficou inconformado com a derrota que ele teve na última eleição americana. E nós ficamos até aqui no Brasil também com o mesmo sentimento dessas coisas acontecerem aqui, porque há um debate a respeito da urna eletrônica de fraude na eleição, essas coisas todas. Embora o próprio Tribunal Superior Eleitoral tenha reafirmado a garantia de que a urna eletrônica é segura, que não vai acontecer nenhuma fraude na eleição. A urna é segura, mas você sabe que na hora de você computar os votos, somar os votos, você tem que ter alguém para ajudar a somar o voto, para inserir ali essas coisas todas. Então, eu acho que quanto mais o trabalho ser aberto, porque esse trabalho é feito lá no TSE dentro de uma sala fechada com os técnicos. Não, abre, abre para o pessoal, para os partidos, para quem estiver interessado ver como é feito, para que a eleição cada dia seja mais limpa no Brasil. Então, esse exemplo americano é um exemplo que nós não devemos seguir. Nós devemos respeitar o resultado da eleição e que a eleição seja cada dia mais, mais limpa, mais transparente. Isso é muito importante. Muito melhor você ter uma urna eletrônica do que ter um sistema antigo de votação. Agora, você ter um sistema, um sistema eletrônico, você vota eletronicamente, mas você tem um sistema que o seu voto fica dentro da urna para qualquer tipo de conferência, seria interessante que isso houvesse. Não é verdade? É um aperfeiçoamento a mais do voto eletrônico no Brasil. Olha, nós tivemos, esse mês passado, uma deflação. Olha aí, deflação. E a prévia da inflação está em queda. Nós estamos com uma inflação de 7% ao ano. Quer dizer, está baixando a inflação, porque a gasolina, o combustível que aumentava sempre a inflação, esse combustível está diminuindo. Então, nós estamos vivendo uma queda da inflação impensável. Aliás, eu vi hoje, pela manhã, uma entrevista do ministro Paulo Guedes, ele dizendo o seguinte, que o Brasil pode crescer mais do que a China. Eu fiquei assim, apavorado. Será que cresce mais do que a China? A China tem uma economia fantástica. Por que a China tem uma economia fantástica? Nós deixamos a economia da China e entrou no Brasil fortemente. Hoje, por exemplo, nós não temos indústria tétil no Brasil, porque todo mundo prefere fabricar na China, que é muito mais barato. Porque lá, o empregado lá não tem os direitos trabalhistas que tem o empregado aqui no Brasil. Porque lá eles têm 1 bilhão e 400 milhões de pessoas na China. Uma população super imensa. Então, eles têm que arranjar serviços para todo mundo. Então, não pode ter, como aqui no Brasil tem, o empregado tem muitos direitos. Lá, não. O empregado praticamente não tem direito, porque eles precisam de ter uma mão de obra barata para ter emprego para todo mundo. Então, por isso que... E eu até assustei quando o Paulo Guedes disse que nós poderíamos crescer mais do que a China. Mas, oxalá que a gente cresça realmente, que a gente possa sair da estagnação. Eu vi que as cidades foram fechadas por causa do Covid. As cidades quebraram. Até hoje, Belo Horizonte sente as lojas fechadas. O que passamos com uma cidade fechada? Poderíamos ter uma outra forma de enfrentar a Covid sem fechar a cidade como se fechou. Mas, infelizmente, o que já está feito, nós não vamos agora ficar pensando para trás. Nós temos que pensar para frente. Então, vamos esperar que, naturalmente, essa deflação, essa prévia de que nós não temos inflação, as coisas ainda são um pouco caras, mas esperamos que essas coisas baixem, principalmente os produtos ótimos de grangeiros. Então, ainda tem muita coisa cara, ainda. Não é aquele preço que nós tínhamos. É preciso ter mais produção. Tendo mais produção, você tem o preço mais baixo. É isso? Nós ainda sofremos, ainda, o problema da pandemia ainda. Amanhã a gente volta. Música 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 Legenda Adriana Zanotto